Olá pessoal, bem-vindo ao canal VG Saune, estamos aqui com uma porta de um Renegade, especificamente porta dianteira e esquerda, a dica desse vídeo é fazer a remoção do teclado aqui de vidro. Eu já dei uma adiantada, o que nós vamos precisar? A gente vai precisar a princípio de uma chave fenda pequenininha, uma chave Allen 5mm ou uma torque 30mm, para precisar dessa aqui, e uma espátula de poliuretano ou uma fenda grossa, larga, que seja larga, igual essa aqui é a espátula. Então vamos lá, eu já dei uma adiantada aqui para facilitar na filmagem. O que acontece? Aqui dentro do furo aqui, o puxadorzinho, tem uma borracha lá dentro, é onde você vai usar a fenda pequena para fazer a remoção dessa borracha. Inclusive a borracha, ela é encaixada na cabeça do parafuso. Como eu já removi o parafuso, o parafuso esse daqui, da chave que eu falei, ou uma Allen 5mm ou uma torque 30mm, você vai conseguir fazer a remoção. E depois para retirar o teclado, aí você vem com a espátula, encaixa aqui no vão e puxa ela. Lembra que ia ter umas brisilhinhas de pressão, olha, não é, então? Pronto, já fez a remoção na frente, você vai tirar ela toda e aqui você puxa ela para dentro, né, porque tá? Agora, para fazer a remoção dos soquetes, dos plugues da tomada aqui. Primeiro é a tomada cinza, a menorzinha, ele tem ali uma, tipo uma linguetinha, você só vai apertar ela, aqui, olha, aqui com uma mão só chatinha, mas não conseguiu, olha, apertou aqui e puxa ela para fora. Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só aqui. Vamos ver aqui, olha, pronto, desconectou. E a outra tomada maior, aqui, a trava dela é em cima, essa pretinha aqui, deixa eu pôr isso aqui para dentro. Ó, a linguetinha dela é essa parte aqui, deixa eu pegar a chave de fene, o dedão é grosso. Então, você vai abaixar essa trava, né, vai abaixar, para esse arco aqui cair para frente e liberar o plugue aqui. Então, ó, apertei e empurrei para frente. Agora, o que ele estravou ali, ó, eu vou empurrar aqui e a tomada vai subir, ó, ela vai subindo. Viu? Aí você já consegue remover. Para colocar, você faz o procedimento, a tomada tem que estar com o arco nessa direção, senão ela não vai entrar, hein. Aí você vem, vamos ver aqui. Coloca aqui, vai empurrar ela para dentro, aí vem com o arco aqui mexendo e trava de novo. Então, é essa aí. Foi a dica para fazer a remoção do teclado do Renegade. Espero que tenha ajudado o vídeo, hein. Curse aí, compartilha aí com quem precisa. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, que praticamente toda semana eu estou postando um vídeo novo. Dá uma conferida nas playlists que eu estou montando. Pode ser interessante aí você jogar nos grupos aí, tá? E se precisar de um socorro e de ajudar, estou no Alap, o link está na descrição do vídeo. Valeu, galera. Até o próximo, hein. Fui!